Oi, gente, tudo bem? Hoje vem o Ká esquisitíssima, esquisitíssima metade da cara de um jeito, outra metade do outro jeito. A única coisa que não tá esquisita é esse cobertor, quer dizer, tá esquisito, mas agora não vai tá mais, porque vai fazer parte mesmo de tudo que vai aparecer sempre aqui. Este cobertor, não é mesmo? Rosa para combinar com o que vamos testar hoje, que é rufem os tambores. Iluminador Lianina Secret, sim, temos iluminador Lianina Secret. Gente, esse iluminador, eu tenho que falar, ele é um rosa tão diferente. Nossa, eu bati o olho nele, eu fiquei encantada com o rosa, mas enfim, antes de começarmos tudo isso, queria pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de make-up, com dois aços por lá também, muito bem, agora vamos. Corta o vídeo e o cobertor. O vídeo e o cobertor. Aí, ó, ele vem nessa caixinha básica, sempre de Lianina Secret. Aí, a gente abre aqui e vem bonito, olha. Gente, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Muito lindo essa embalagem dele. Aí, olha o tom de rosa. Tá vendo? Normalmente, quando a gente fala de iluminador rosa, sempre aquele rosa numa pegada mais fria, tipo reluzente ou da Natália Capello, que também é um rosa que tem uma pegada mais fria. Esse aqui, ele tá um rosa muito diferente, cara. Um rosa um pouquinho mais quente com uma pegada meio envelhecida, sabe? Lindo, 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 lindo. Mara. Ela usou no vídeo dela, testando, né? Fazendo resenha, enfim, apresentando os produtos novos pra gente. Com o pincel da Real Techniques, eu vou fazer igual porque eu não sou obrigada. E aí, eu vou pegar esse iluminador aqui no pincel. Minha pele está molhada, tá? Eu não me desci, é ótimo. Não selei a pele ainda e vou cutacar ele aqui. Nossa, ele fica muito gracinha. Até pelo vídeo dela, e aí ele estoura mais prateadinho mesmo, que faz a gente pensar que é aquele rosa tradicional, mas devo dizer que não é, tá? Ele fica um tonzinho diferente assim. Ó, eu amei. Deixa. Pera aí. Ó. Tá vendo? Aqui de longe deu pra ver, né? Que ele não estoura... Ele não estoura aquele prateadinho, sabe? Quer dizer, tá estourando aí pra vocês, mas eu digo assim, pessoalmente, ele estoura um rosa mais envelhecido. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito que bem. Cuidado com o meu iluminador, tem que mandar de volta depois. Ah! Então, ó. Olha que coisa linda. O que que a gente vai fazer nessa fuça aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar minha maquiagem, vou selar a pele, vou fazer aquele rolezinho que eu faço sempre, de esfumar, pras coisas, pras tudo se integrar. E aí, eu vou reaplicar esse iluminador no final, tá? E com bruma e tudo mais. Não vai ser a bruma da Nina, não comprei a bruma da Nina. Mas, vou aplicar com bruma e tudo pra gente ver o máximo de potência que ele pode chegar, tá? O que que eu tenho a dizer? Eu achei ele lindíssimo. Ele tem um tom de rosa muito diferente do que a gente tá acostumado com os rosas, tá? E ele brilha bastante. Eu esperava que ele brilhasse mais. Mas, eu sou muito escandalosa, eu sei, tá? Então, assim, eu sei que ele tá brilhando pra lá do suficiente. Eu sei que a exagerada, no caso, sou eu. Vou mandar ele aqui. Porque eu vou precisar dele mesmo. Jesus. Vocês não tão entendendo o rolê com a peca de unuminador. Então. Então, eu já sei que eu sou exagerada mesmo, tá? Mas, ó, mesmo assim, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Lindo. Bem mais bonito do que, inclusive, aparece na... Em vídeo, tá? Mesmo que tá aparecendo aí pra vocês. Quando eu venho longe, fica mais... Fica um pouco mais fiel a cor dele, tá? Esse é o outro. Fica um pouco mais fiel, mas não muito mais não. É mais pessoalmente mesmo que você consegue ver a diferença. Certo? Então, o que farei eu? Farei tudo o que eu falei. Fui terminando a minha pele, e... E volto aqui pra gente reaplicar ele com bruma, tá? Que aí ele vai... PÁ! Entendeu? Aí ele vai gritar. Então, aguarda aí que eu já venho pra gente fazer esse teste muito louco. Imagina. Muito que bem! Cá estamos de volta para fazer agora com o iluminador umedecido, né? Já está belíssimo. Ah! Pera, deixa eu falar. Eu fiz todo aquele rolê de esfumar pele e tudo isso, e olha quanto ficou de brilho aqui. Tá? Ficou ainda belíssimo. E se eu venho pra trás, ó. Vocês conseguem ver a cor mais real, né? Ó. Certo? Muito bem. Isto posto, eu vou usar a bruma da... Da Bru Tavares. Ela falou que ela vai fazer a bruma Tavares. A bruma Tavares. Ha! Eu morrinho, cara. Eu vou usar a BT Fix, tá? Algum seguidor dela zoou. Ela falou o que ia fazer. Então, eu vou aplicar. Não é a da Nina, tá? No caso... Por motivos de que eu tenho muita bruma. Eu não uso tanta bruma assim pra comprar mais uma bruma. Então, ó. Aí eu vou vir com o rosê. O mesmo pincel que eu usei antes. Vou pegar aqui e vou pôr aqui em cima. Ha! Não tem como, né? Olha isso aqui. Para! Para! Para que eu não tô dando conta desse brilho. Olha isso aqui. Mano. Nossa, eu vi muita diferença em aplicar com a bruma ou não, tá? Eu não preciso dizer que eu gostei mais com a bruma, né? Não precisa, por causa da minha expressão, né? Vou aplicar com os dedos também. Por nenhum motivo mesmo. Só porque eu quero. Mas, na verdade, é pra gente ver também como ele fica. Ó. Nininha, minha filha, tô arrasando e vou. Então, esse aqui é o gold e esse aqui é o rosê, tá? O que eu tenho a dizer sobre esse produto? Ele realmente cumpre tudo que ele promete aqui no cartuchinho, que eu li no outro, vou ler agora pra vocês, tá? Que ele fala. É feito super espelhado com a bruma, eu achei que... Apesar que essa cor eu achei que ele ficou super espelhado mesmo. Mesmo sem a bruma, né? O iluminador Power Glow tem partículas de brilho ultra finas e super pigmentado com toque ultra soft. Sim. O toque é muito gostoso dele. É... Pera. Textura de pó de fácil aplicação e com multifuncionalidade de uso pro rosto e corpo. Iluminador Power Glow, efeito super espelhado. Aí depois ele fala, modo de uso, aplicar o produto com o auxílio de um pincel e espalhar suavemente pelo rosto ou corpo até obter o efeito desejado. Efeito iluminado desejado, ou seja, ele não fala nada de você aplicar com os dedos, tá? Mas normalmente iluminadores em geral funcionam tanto com os dedos quanto com o pincel e esponjinha não é todo iluminador que fica legal, tá? Eu acho que esse aqui não vai ficar bom, porque por ele ser compacto, até você conseguir fazer soltar da embalagem, sabe? Você vai acabar gastando muito iluminador pra não ter tanto efeito assim, porque a esponjinha tende a dissipar mesmo a maioria das coisas que você colocar, assim, aplicar com ela, né? Então, eu gostei do produto, eu amei a embalagem. É bem grande, tá? Só pra vocês terem uma noção, ó. A gente pega um Cream Color da LF Pro, que é o mesmo do tamanho da Nina. Só não peguei o da Nina porque o da Nina eu já guardei. Mas, ó, o mesmo tamanho, pode ver que ele vem no centro, tá? Então, quer dizer, ele tem 10 gramas de produto. O pequenininho da Nina vem 5, ó, tá? Nem dentro da caixinha ele fica igual ao iluminador. Então, vem bastante produto aqui, tá? Você consegue usar uma vida inteira isso aqui. Apesar disso, em contrapartida, qualidade e tudo isso, eu achei que ficou um produto caro, tá? Eu achei que ela podia ter pedido no máximo uns 60 reais por ele, assim. Eu acho que tava de bom tamanho. E, na verdade, na linha regular dela, que ele vai ficar, né? Ele vai custar 77 reais. Agora, na promoção, ele tá 65, eu acho. Uma coisa assim. Mas eu sei que o valor dele é mais de 70 reais. E eu acho caro, mesmo sendo bastante produto. E apesar da qualidade do brilho, tá? Porque tem bastante qualidade mesmo o brilho, as partículas. Enfim, é bem bonito mesmo o produto. Mas, mesmo assim, eu achei muito, muito caro. Eu indico, indico se você procura um iluminador especialmente rosa, tá? Que tenha uma pegada diferente, porque ele é um rosa muito bonito, assim. Muito, muito diferente de tudo que eu já vi de iluminador rosa. E se tem uma cor que eu vi essa vida, foi iluminador rosa, porque eu gosto muito de iluminador rosa. Então, eu tenho de várias marcas, eu gosto bastante mesmo. E nenhum deles tem essa pegada, assim, sabe? Todos, a maioria dos rosas que você vê por aí, sempre tem o fundo frio. E sempre tem um brilho mais prateado. E esse aqui, embora pra vocês aí o brilho esteja prateado, não é, tá? Ele tem um brilho diferente, assim, um brilho meio, sabe? Meio envelhecido, assim. Não sei descrever, cara, mas é muito diferente essa cor de rosa. Eu, assim que eu peguei ele na mão, eu já falei, hum, esse iluminador vai ser babado. Porque essa cor é realmente muito difícil de encontrar. Quer dizer, difícil, eu ainda não encontrei realmente. Não que eu tenha testado todos os produtos que existem no mundo, não é mesmo? Não testei. Mas, eu testei bastante coisa de várias marcas, enfim, e nenhum é realmente parecido com ele, tá? Então, eu me indico, sim, se você tá procurando um produto com essa proposta, ó. Pra vocês verem aqui, certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois as por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fomos! Fala tchau! 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 Tchau!